Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui para o canal. Já começamos o que? Ó, cavalinho aqui, gente. Bora lá começar mais um vídeo aqui para o canal. Gente, troquei de roupa aqui, olha a roupa que eu estou agora. Dona Lavine ali. Gente, gente, olha quem roda maravilhoso. Ela já está dando spoiler do que a gente vai fazer, olha só, gente. A gente não sabe a parede. Por isso que a gente está com essa roupa. Então, gente, como a Lavine falou, vamos pintar a parede aqui, gente. Fiz a... Eu amei o rosa. Amor, eu que fiz o rosa, gente. Peguei vermelho ali, fiz aqui. Porque na verdade, é verdade, a Lavine ajudou, gente. Aí o que acontece? Eu ia... Eu não sei se eu vou deixar essa parte aqui, ó. Tá vendo, gente? É bonito esse aqui. Eu queria que fosse tudo o rosa. Então, só cantar com umas manchas, assim, o Luca rapiscou até. Não sei se dá para você ver. Tá aqui, ó. Aonde, né? Aqui. Então, aí eu não sei se eu vou deixar. Eu acho que eu vou pintar ali primeiro, ó, que está aqui, essas coisas. Uma vez que eu fiz decoração aqui no quarto. Vou pintar de uma cadeira. A Lavine vai precisar de uma cadeira. Eu, com certeza. Ah, eu vou pegar a escada, né? Porque é o tamanho, né? Eu sou baixinha, gente. Então, aí a gente vai pintar aqui. E eu vou mostrar tudo para vocês. Tomara que fique bom. Ai, estou em desespero. O Luquinha está lá na sala, ó. Não dá para ver, mas ele está ali. Ele está brincando de carro. Sim, ele está brincando de carro. Então, a gente vai ficar quente com vocês aqui. Gente, eu levei o maior susto que a mamãe já saiu. Ela estava toda assim, ó. Chegando. De susto. Vou prestar de uma cadeira. E foi. Deixa eu ver se eu alcanço. Gente, vai... Acha que eu alcanço, gente. Eu vou pegar uma fita crepe para eu colocar ali, ó. Para não manchar essa parede aqui. É. Arruma. Arruma, arruma, arruma. Arruma, arruma, arruma. Estou colocando agora aqui a fita crepe, gente. Para não manchar esse lado. Fita crepe. Fita crepe. Gente, olha só como ficou a parede Lavínia já tomou banho Eu ainda não Estou com uma teia de aranha Ai, eles estão com um teia de aranha Olha só, gente Olha Ai, meu cabelo Olha, gente Teia de aranha Nossa, olha Então, gente Aí o que acontece Eu tinha colocado ela toda rosa E aí eu não gostei Eu já não gostei rosa E aí eu achei que ficou muito rosa, não é verdade, Flá? Jura que você nunca gostou de rosa quando você foi criança? Não Nunca gostei Eu sempre gostei de azul claro, azul piscina Ou lilás Eu amo lilás Ai, eu não vou é E aí ficou assim Vou mostrar pra vocês E aí ficou assim, gente Tá indo manchado Porque é a primeira mão Mas, olha só Dá pra vocês verem certinho assim Ficou bem legal, né? Ela tava toda rosa, como eu disse pra vocês Mas eu achei que ficou muito rosa Escureceu o quarto Então, aí amanhã eu vou passar mais uma mão Olha isso, gente A minha mão como que tá Essa mão aqui E aí que eu já tirei um pouco com o thinner Olha só, gente Tirei com o thinner Vou tirar mais E aí o chão também fez a mesma coisa Olha só O chão tava cheio Aí eu tirei com o thinner Esse thinner, ó Esse thinner que eu usei Aí eu vou fazer a mesma coisa Na colher que eu vou tirar Vou arrumar aqui o tudo certinho E vou mostrar pra vocês Que antes de eu pintar a parede Eu saí pra comprar algumas coisinhas Pro aniversário do Luca Já é agora, em julho Então eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Pra fazer tudo certinho Vai ser bem simples Só pra gente aqui mesmo Então... Mas, ai, gente Meu sempre simples, assim Sempre vem com alguma coisa a mais, sabe? Eu gosto dessa coisa de decoração Então, eu vou até deixar alguns vídeos, sabe? De aniversário das crianças Pra vocês verem depois Mas vai ser bem simples Dessa vez vai ser bem simples mesmo Mas aí eu já mostro pra vocês Eu vou trocar aqui de roupa Vou continuar com a maquiagem mesmo E é isso Bom, gente Aqui estão algumas coisinhas Na verdade, são as coisas que eu comprei Por enquanto, tá? Eu comprei a bexiga vermelha Eu queria ter comprado a azul Só que eu não achei Aí comprei também a bexiga preta Essas duas aqui Que eu adoro fazer decoração, assim, sabe? De bexiga, tudo Tem aqui no canal Aí eu vou deixar aqui no card Depois pra vocês assistirem Comprei também essa velhinha aqui Olha que legal O Luca que escolheu Ele quis assim, vermelha Tinha uma azul Mas ele preferiu vermelha Comprei esses saquinhos aqui, gente E vem 100 Nele pra eu colocar o pirulito Que eu vou fazer também Aí os palitinhos Também vem 100 E esse daqui eu paguei 7,50 Aqui, gente Acho que foi 8, alguma coisa Tipo assim, deu 30 e poucos Sem esse saquinho aqui Com esse daqui, ó Esse topper, né? Olha só Eu sempre mando fazer Mas no aniversário Sempre personalizado das crianças Mas aí acontece que Eu não sei se a menina que faz Ela tava trabalhando com isso Aí acabei comprando já Aí vem do Homem-Aranha, sim Que eu já estou revelando pra vocês, né? Que o tema será do Homem-Aranha Do Luca E comprei também Essa forminha, gente Pra fazer os Pirulitos de chocolate Eu queria fazer É num tema Mas acabou que Vai ser só de chocolate mesmo Porque é só pra gente mesmo E aí eu coloco Com um plastiquinho Assim, só pra ficar bonitinho mesmo Essas são as comprinhas Assim, por enquanto Mas é porque é só pra gente mesmo Também Então vai ser bem simples Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de se inscrever no meu canal Se você ainda não é inscrito Curtir esse vídeo Me seguir lá no Instagram Que é Underline Blogueirinha do interior Um grande beijo Até o próximo vídeo